Música No programa de hoje você vai ver mais uma reportagem da nossa série especial sobre as oito coordenadorias do MPT. Vamos falar sobre a CONAFRET, a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Emprego. A CONAFRET é uma coordenadoria que uniformiza a atuação do Ministério do Trabalho frente ao tema Fraudes. E em homenagem ao dia 28 de outubro, o Dia dos Servidores Públicos, vamos falar sobre a Lei 8.112, que trata dos direitos e deveres desses profissionais. Assim como todo trabalhador, o servidor público tem direito às férias anuais de 30 dias. O trabalho legal foi até vitória, acompanhar de perto a inauguração de uma central de atendimento especializado no trabalhador com deficiência. É um sentimento de cumprir a missão institucional, né? Nós estamos possibilitando tanto ao empresariado quanto às pessoas interessadas, os candidatos, que tenham acesso mais fácil às vagas no mercado de trabalho. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. Música Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Quando o processo de desligamento da empresa ocorrer por decisão do empregador, o funcionário tem direitos trabalhistas garantidos por lei. Mas a CLT também lista alguns motivos que levam à dispensa por justa causa do empregado. Nesses casos, o funcionário perde alguns direitos. Fique atento, porque existem também casos em que o empregador pode cometer falta grave no trabalho. Saiba quais são os tipos de demissões. Quem conta é a repórter Luana Carvalho. A demissão pode ser um momento difícil na vida de um trabalhador. Com certeza seria difícil, né? Porque a gente tem contas para pagar, né? Depende do nosso trabalho, do nosso emprego, né? Com certeza seria uma coisa muito triste para a família e para nós, né? Porque o trabalho é digno de todo homem, né? E isso que nos traz dignidade é o trabalho. Então, eu me sentiria assim... Como eu me sentiria? Me sentiria um zero à esquerda, porque... Já passei por isso. Então, é muito humilhante a gente ficar desempregado. Dependendo do que a pessoa também estiver passando, sabendo que tem contas a pagar e tudo mais, com família e tudo, com certeza iria ser ruim. Ia ter que batalhar para arrumar outro. Ia ser difícil no momento, mas tinha que caminhar para conseguir outro, né? Já para outros, nem tanto. Correr atrás de outro. Lutar, saúde tem, correr atrás de outro emprego. Desde que fossem pagos os direitos trabalhistas, está tudo ok. Porque eu tenho várias outras oportunidades, várias profissões, então... Não se eu saísse agora, eu procurava ir em outro lugar. O processo de desligamento da empresa pode ocorrer por vários motivos. O mais comum é por decisão do empregador. Nesses casos, é garantido ao funcionário alguns direitos, como explica esta advogada. Os direitos básicos são férias vencidas, se tiver, se for o caso, férias proporcionais, 13º proporcional, o aviso prévio, o saldo de salário, né? Que são aqueles dias trabalhados no último mês, né? E a multa do FGTS, os 40%, a liberação do FGTS e o seguro-desemprego. A CLT também lista alguns motivos que levam à dispensa por justa causa do empregado, como ato de desonestidade, mau procedimento, condenação criminal do empregado, negligência, embriaguez, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, agressão física e abandono de emprego. Nesses casos, o funcionário só tem direito ao salário, referente aos dias trabalhados no mês. Esta advogada ainda afirma que no caso de demissão por justa causa, o motivo da dispensa não pode ser anotado na carteira de trabalho do funcionário. Se essa anotação for para a carteira de trabalho, isso pode inclusive ser motivo de um processo na justiça e ele vir a ganhar danos morais por isso, porque aí ele vai ficar simplesmente marcado no mercado de trabalho, provavelmente vai ser muito difícil ele conseguir um outro emprego. Você sabe o que ocorre quando é o empregador que comete a falta grave no serviço? A solução nesses casos é procurar a justiça trabalhista e recorrer ao direito conhecido como rescisão indireta do contrato de trabalho. Nesses casos, o funcionário tem o direito de receber todas as verbas rescisórias como se tivesse sido demitido sem justa causa. Quais os casos mais comuns de rescisão indireta? Por exemplo, um caso de assédio moral, o empregado está sofrendo um assédio moral dentro da empresa, a relação de trabalho se tornou insuportável entre as partes, ele pode pedir a rescisão indireta. No caso de descumprimento do contrato de trabalho, não está depositando a FGTS, o empregado está trabalhando há cinco anos sem férias, o salário está sendo atrasado. Então, esses descumprimentos das obrigações contratuais também é causa de rescisão indireta, atraso de salário. Qual que é o procedimento? Você vai contratar um advogado, você vai notificar a empresa, falando, ó, meu contrato é rescindido por justa causa, e vai ajuizar a ação pedindo reconhecimento em juízo. O trabalho legal sempre vai às ruas para esclarecer as dúvidas do trabalhador. É o quadro MPT Responde. Quem tem direito ao adicional de insalubridade? Todo trabalhador, empregado, que tem contato no local de trabalho com um agente nocivo, prejudicial à sua saúde, em princípio faz jus a esse adicional de insalubridade. Esse adicional, para que ele faça jus a ele, ele tem que ser feito uma perícia por um médico ou por um engenheiro, por determinação do juiz do trabalho, quando acionada a justiça do trabalho, e ele deve, além dessa perícia, constatar que há um agente insalubre, um agente nocivo à saúde, deve constar de uma relação do Ministério do Trabalho e Emprego. sendo constatada essa insalubridade, vai incidir sobre o salário mínimo praticado hoje no país. Salvo se a categoria insira isso numa convenção coletiva ou num acordo coletivo, aí vai incidir sobre o salário profissional da categoria nos percentuais mínimo, médio ou máximo de 10%, 20% ou 40% respectivamente. Agora vamos assistir uma reportagem especial sobre a Conafrete, a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Emprego. Ela foi criada para assegurar o direito de todos os trabalhadores à formalização dos contratos trabalhistas e impedir práticas fraudulentas. Veja os detalhes na reportagem de Giannini Zambonini. Sandra é auxiliar de serviços gerais. Hoje ela trabalha em uma empresa que cumpre todas as obrigações trabalhistas, mas nem sempre foi assim. Eu trabalhei por três anos numa determinada empresa, foi tranquila, ela saiu, pagou os direitos normalmente, só que daí entrou uma outra empresa que não assumiu os compromissos. Nós trabalhamos por dois anos com ela e ela simplesmente, quando foi para renovar o contrato, ela sumiu, decretou falência e até hoje, sem notícias. Foi terrível, porque a gente ficou totalmente sem chão, sem saber como é que a gente vai fazer, arcar com os nossos compromissos. Já vai para oito meses, até hoje nada, não recebemos nada, nada, nada. Dois anos de serviços prestados à CETER, uma empresa terceirizada. E apesar de toda a dedicação, ela não recebeu os benefícios trabalhistas garantidos por lei. Os dois anos de contrato, férias, alimentação, passagem, tudo, não recebemos nada, por parte da empresa, nada. Só o FDTS que foi liberado porque a justiça determinou. Sandra Morim é mais uma trabalhadora brasileira vítima das fraudes trabalhistas. Entre os casos mais comuns estão contratação de pessoa jurídica como empregado, simulação da condição de sócio, falsas cooperativas, terceirização ilegal, pagamentos não contabilizados, coação para devolução de verbas recisórias e outros desvirtuamentos do contrato de trabalho. Para segurar o direito de todos os trabalhadores à formalização dos contratos trabalhistas e impedir práticas fraudulentas que buscam afastar a relação de emprego e desvirtuar a aplicação dos direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, que foi criada em 2003 a Conafrete, a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Emprego. A Conafrete é uma coordenadoria que uniformiza a atuação do Ministério do Trabalho frente ao tema fraudes, de forma bem generalizada, quando for necessário alguma especificidade a gente faz. Então, o que preocupa ao Ministério Público do Trabalho em relação a fraudes, nessa relação travada entre patrão e empregado, o Ministério Público do Trabalho está presente com a corda na Conafrete. José de Lima destaca ainda a importância dos quatro projetos da Conafrete em defesa dos trabalhadores. Nós temos projetos já aprovados, que são o Alta Atenção, que é um projeto em que você combate a terceirização ilícita no setor elétrico, com ações ajuizadas, decisões favoráveis, que ainda tem a carga pesada, que é um projeto muito importante também, porque traz a inclusão social desses trabalhadores no porto, dos avulsos fora do porto, e temos também dois projetos que são intercoordenadorias. Um com a Codemate, que é a Coordenadoria do Meio Ambiente do Trabalho, e um outro com a Conaete, que é a coordenadoria que você combate a condicioná-lo com a escrava. Esses dois projetos, o com a Codemate, é o projeto Constitucido com a Dignidade, aquele de grandes obras, do parque, da Copa do Mundo e da Olimpíada. E o da Conaete é o da Floralestamento, exatamente aquela parte da carvoaria, onde você encontra condições degradantes mesmo, pessoas que são exploradas, trabalhadores explorados. Por isso que a coordenadoria, ela é necessária e está tendo resultados muito positivos. Ainda hoje, Ministério Público do Trabalho, em Vitória, inaugura uma central especializada no atendimento do trabalhador com deficiência. Não sai daí não, eu volto já. O trabalho legal foi até Vitória no Espírito Santo para acompanhar de perto a inauguração de uma central de atendimento especializado para pessoas com deficiência. Esses trabalhadores especiais terão acesso às oportunidades de emprego e poderão fazer também cursos de qualificação neste espaço, que foi criado graças à reversão de multa aplicada a uma empresa pelo MPT no Espírito Santo. Há 12 anos, Matsurano foi contratado como embalador neste supermercado de Vitória. Pouco tempo depois, ele foi promovido a repositor. Esta foi a primeira oportunidade de trabalho que Matsurano teve. O rapaz nasceu com deficiência intelectual e por causa do preconceito, uma simples entrevista de emprego era para ele um processo doloroso. Um cidadão chegou para mim e falou que eu estava bêbado, drogado, por causa da minha voz. Minha voz era pior. Hoje, aos 32 anos, Matsurano carrega a alegria de ter conquistado mais do que clientes. Alguns deles fazem questão de serem atendidos por ele. Minha mãe, minha irmã, meus irmãos, tudo, procuram ele para levar o carrinho de confiança. Ele se destaca dos demais, na verdade. Na verdade, ele não faz 100%, é um colaborador que faz 110% daquilo que é delegado para ele. E o convívio dele, a ambientação na empresa é uma das melhores que existe, na verdade. Matsurano está entre um dos mais de 810 mil habitantes que tem pelo menos uma deficiência no Espírito Santo. quase 24% da população capixaba. Destes, aproximadamente 280 mil são pessoas com deficiência severa que não conseguem se locomover de modo algum. Do total de pessoas com deficiência, pouco mais da metade está empregada. As oportunidades estão distribuídas em 883 empresas no Espírito Santo. Apesar disso, falta mão de obra qualificada para suprir essa carência. O Espírito Santo conta agora com a Agência do Trabalhador especializado no atendimento às pessoas com deficiência, uma parceria entre a Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho. O local vai centralizar as ofertas de vagas de emprego para esses trabalhadores, além de reunir cursos de aperfeiçoamento oferecidos pelas empresas. A agência funciona dentro do centro de referência da pessoa com deficiência que fica aqui em Vitória. A inauguração do espaço veio atender não somente uma demanda da comunidade, mas também das empresas, já que, por lei, toda empresa com 100 ou mais funcionários é obrigada a destinar até 5% das vagas às pessoas com deficiência. Algumas vezes chegam as empresas com mais de 100 empregados e dizem, ah, não tem nenhuma pessoa com deficiência contratada. E, às vezes, algumas notícias de empresas que anunciam, anunciam nos jornais e não contratam ninguém. Então, os anúncios são sempre repetidos, mas não há contratação de pessoas. A expectativa é a melhor possível, porque nós aqui do centro de referência que já atendemos, já conhecemos essa demanda, nós sabemos como se faz necessário a pessoa com deficiência ganhar visibilidade na sociedade. E o trabalho contribui muito para essa questão da visibilidade enquanto cidadão de direitos. O novo espaço possui salas de aula com ar-condicionado, computadores adaptados e diversos equipamentos adequados, como esta impressora em braile. O local onde a agência foi instalada também passou por reformas. O investimento é do Ministério Público do Trabalho, que destinou R$ 90 mil como parte de um acordo judicial firmado com uma empresa de construção civil. É um sentimento de cumprir a missão institucional. Nós estamos possibilitando tanto ao empresariado quanto as pessoas interessadas aos candidatos que tenham acesso mais fácil às vagas no mercado de trabalho. Então é muito bom ver esse resultado. As empresas vêm, buscam, aqui vai ter uma lista, um cadastro de todas elas, onde nós estaremos fornecendo para as empresas as pessoas com a mão de obra especializada que essa empresa busca. Com a nova agência, mais pessoas vão ter a chance de transformar sonhos em realidade e de serem tratadas como cidadãos. Não é receber nada, só receber um obrigado, um carinho de todo mundo aqui é a melhor coisa para nós. O dia 28 de outubro é dedicado ao funcionário público. A data contempla milhões de brasileiros nas diversas esferas de poder que contribuem e servem ao Estado e em especial à sociedade nas mais diversas áreas de trabalho. Para comemorar este dia tão especial, o trabalho legal vai esclarecer todas as dúvidas sobre a Lei 8.112 que trata dos direitos e deveres dos servidores. Rodrigo decidiu prestar concursos públicos quando ainda estava na faculdade. Estudou por um tempo, passou por dois concursos e há nove anos é servidor público do Superior Tribunal de Justiça. Estou extremamente satisfeito com o meu trabalho tenho uma certa autonomia aqui no trabalho trabalho realmente com a matéria que eu gosto como a senhora disse e espero continuar trabalhando nessa área e sempre buscando melhorar, aprimorar. Ele trabalha de sete a oito horas por dia analisando os processos do tribunal. Então basicamente é isso, analisar um recurso especial aqui no meu caso analisar ações penais habeas corpus e minutar a decisão ou um voto e encaminhar para o ministro. O serviço público nos estados, no Distrito Federal e nos municípios é regulamentado pela Lei 8.112 de 1990 que trata dos direitos e deveres dos servidores. A lei também determina que a estabilidade não é adquirida de imediato. Ela só ocorre depois de três anos de estágio probatório o que quer dizer o tempo de adaptação no qual é verificado o desempenho do servidor. Nesse período ele pode ser exonerado por mau desempenho ou incapacidade. Este advogado explica como funciona a aposentadoria do servidor público. A primeira delas é por invalidez. Todas as vezes que um funcionário um servidor público civil for acometido de alguma moléstia que o incapacite para as atividades habituais profissionais ele haverá de ser compulsoriamente aposentado. A segunda forma que é compulsória é quando o servidor público alcança 70 anos aí não lhe resta outra faculdade ou pedido ou direitos de permanecer no trabalho público. A terceira é a aposentadoria voluntária plano de demissão voluntária. Isso foi estendido para o servidor público também desde que ele tenha contribuído por no mínimo 30 anos e a idade seja inferior a 65 para os homens e a 60 para as mulheres. E por fim a aposentadoria por idade. Ele chegando o servidor público aos 65 anos de idade homem e a mulher aos 60 ele tem a faculdade de pedir a aposentadoria. Assim como todo trabalhador o servidor público tem direito às férias anuais de 30 dias mas existe uma diferença se o servidor desejar ele pode acumular as férias por até dois períodos ou seja ele trabalha mais um ano e tira 60 dias de férias. O servidor público afirma que para ter todas essas regalias o candidato precisa de muita dedicação. O estudo para concurso é uma questão que envolve muita disciplina a gente vê de forma geral que o concursando ele tem que abdicar até abdicar da vida social muitas vezes para estudar porque a concorrência cada dia está mais intensificada o número de candidatos sempre aumenta então isso envolve uma série de escolhas que a pessoa tem que fazer ela abre mão de algumas coisas em prol do seu objetivo de que é lograr êxito no concurso público. A seguir você vai conhecer o trabalho do músico Humberto Fernandes vamos ouvir música popular brasileira feita com exclusividade para o trabalho legal você não pode perder eu volto já agora vamos para a nossa agenda cultural a dica de hoje é música popular brasileira e melhor o músico Humberto Fernandes compôs especialmente para o trabalho legal essa eu fui conferir de perto roda a vinheta e na agenda cultural de hoje eu vim parar em uma mesa de um bar aqui em Ceilândia uma das cidades satélites do Distrito Federal eu vou conversar com o músico e também compositor Humberto Fernandes que aliás fez uma música com exclusividade aqui para o trabalho legal tudo bem? tudo bem seja bem vindo ao trabalho legal obrigado antes dele mostrar a música da gente falar o tema da música que ele fez aqui para o nosso programa eu queria saber como começou a sua carreira musical? começou bem cedo porque minha família toda de música parte pai mãe todo mundo toca e aí aquele ambiente ali não tem como você fugir dele nasci em uma cidade pequena do sertão de Ceará Novo Oriente e a opção que eu tinha de lazer era tocar mesmo e eu me apaixonei por isso não consegui largar e estou até hoje nessa caminhada de música qual que é o seu estilo musical se é que tem um específico certo olha só a gente começou ouvindo desde cedo música clássica né de Lermando Reis Badem Power aquela coisa toda mas aí foi crescendo foi crescendo e comecei a me envolver com MPB muita MPB também agora falando um pouquinho do tema vou dizer para vocês a gente deu um tema para ele sobre trabalho porque é o programa do Ministério Público do Trabalho e ele escolheu falar sobre trabalho escravo queria que você falasse para a gente por que você escolheu esse tema o tema eu escolhi se a gente pegar lá no portal do Ministério Público do Trabalho a gente vai ver que a introdução é o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz ninguém pode ser mantido sob escravidão ou servidão a escravidão e a servidão serão proibidas sob todas as formas isso infelizmente a gente ainda vive e eu acho que a gente não deve calar em momento algum tanto artisticamente cantando compondo falando declarando de alguma forma tem que ser exposto a essa situação inclusive ele gravou um clipe aqui pra gente junto com o Jorginho do Pandeiro é isso? isso podemos assistir? claro então enquanto a gente toma esse suco de laranja aqui vamos ver o clipe é certa felicidade se o assunto é trabalho garante a família o velho e bom salário mantenho os pés no chão eu tenho pão diário não sou garantido em carteira nem horário estipulado opa peraí tem algo errado tô sendo enganado tô sendo enganado e explorado opa peraí tem algo errado tô sendo enganado e explorado aí galera se liga trabalhador no MP do trabalho garante os seus direitos se faz cidadão honrado se liga trabalhador no MP do trabalho garante os seus direitos se faz cidadão honrado atenção trabalhador cê não tá fazendo favor a patrão enganador explorador e malfeitor antes disso valorize a força do seu trabalho exija os seus direitos não deixe ser explorado o MPT ajuda o coletivo do trabalhador seja pedreiro ou doutor lavrador ou eletricista e nesse verso agradeço a todos sem exceção por cantar esse refrão que eleva o trabalhador ao perfil de cidadão se liga aí galera do Batente parabéns pelo trabalho linda música obrigado tem algum contato pra show? sim meu e-mail é umbaviola arroba gmail.com e os telefones 61-8412-2014 e 61-8342-3801 é só te contactar que você está à disposição tô na estrada e é isso vamos finalizar brindando tchim 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 o trabalho legal fica por aqui lembrando que temos reprises ao longo da semana e para participar do nosso programa é só enviar um e-mail para trabalholegal.pautas.gmail.com ou ligar para 61-3221-2412 a sua opinião é muito importante e se você quiser saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acesse www.mpt.gov.br obrigada pela sua companhia e não se esqueça temos um encontro marcado na próxima semana fique agora com um pouco mais de música tchau é certa felicidade se o assunto é trabalho garante a família o velho e bom salário mantenho os pés no chão eu tenho pão diário não sou garantido em carteira nem horário estipulado opa, peraí tem algo errado tô sendo enganado e explorado tem algo errado é o que e como não